O primeiro dia do mês de março amanheceu completamente ensolarado, céu com poucas nuvens e já mostrando nas primeiras horas do dia que será uma terça-feira quente e abafada. Como também é ponto facultativo, muita gente, como você mesmo disse, está aproveitando o feriadão para descansar, para o lazer e é preciso se preparar, porque hoje a temperatura aqui em Três Lagoas poderá chegar a 38 graus, 38 graus com uma sensação térmica de 40 graus. Eu quero até aproveitar, você que nos acompanha por imagem já está vendo aí algumas imagens registradas aqui pela manhã em Três Lagoas, olha só, o céu completamente aberto, sem nuvens, mostrando que vai ser um dia bem seco, abafado, inclusive nós não temos nem previsão de chuva para esta terça-feira aqui em nossa região e com esse intenso calor, com esse intenso mormaço, há uma possibilidade de pancada isolada, né? Em áreas isoladas do município. Nada que seja aqui na área central ou que seja suficiente vai explantar um pouquinho esse calorão que está sendo registrado em Três Lagoas. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima informou que Mato Grosso do Sul sofre atuação de diversos sistemas meteorológicos e deve, então, contribuir para a formação de instabilidades em algumas áreas. Outro ponto de atenção importante nesse calorão aqui em nossa região é a umidade relativa do ar com baixos índices, viu? Pode chegar entre 20% e 40%. E esse cenário é para a região leste do estado, praticamente em todos os municípios. Quarta-feira, conhecida tradicionalmente aí pós-carnaval, né? Como uma quarta-feira de cinzas, realmente é o que poderá ocorrer amanhã com tanto calor por aqui, né? Esse trocadilho serve bem aqui para a nossa região e em praticamente todos os municípios da região leste. Então, vamos acompanhar comigo aqui como é que fica esse cenário aqui na nossa região. Olha só, amanhã, Três Lagoas, pode ter uma temperatura mínima de 25 graus e, novamente, uma máxima de 38 graus. O município de Paranaíba, uma mínima de 23 com uma máxima de 39 graus. Aparecida do Otabuado, 25 de mínima, 39 de máxima. Município de Inocência, 23, mínima 37 de máxima. E água clara, claro, 38 graus de máxima, coladinho aí com Três Lagoas. E você já percebe que vai ser mais um dia bem tranquilo, calmo, temperatura agradável, né? Antes fosse assim. Vamos torcer para que tenha, pelo menos, uma pancada de chuva aqui em nossa região. Mas essa chuva até agora não está prevista, não, viu?